Nossa, você tá é louco, filho Você viu ali? Olha o bugadão, ó, entrou em convulsão, mano O cara entrou em convulsão aqui, porra Salve, 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 galerinha do YouTube Beleza, aqui com vocês é o que é do Play Game Pessoal, hoje eu tô trazendo aqui um gameplay bem bacana Não precisa de jogo instalado, beleza? Você só vai precisar de fazer um login Vai, ó, você vai primeiro, você vai ter que cadastrar Eu vou deixar o link embaixo, você vai cadastrar E vai colocar lá e vai jogar, é boa, beleza? Então não tem nada de zikzera Aí já vai abrir aqui pra vocês aqui Já vai começar a jogar aqui Eu vou aqui jogar aqui com os caras marotão aqui Vamos ver o que que pega Vamos pegar um server bem lotado mesmo em LAN Não, vamos pegar aqui um... Vamos pegar esse aqui, ó Pegue esse aqui, ó Vamos ver o que que dá aqui pra nós Então, pessoal, um jogo bem, bem bacana mesmo Me lembra muito o CS É... Que é assim, já bem das antigas mesmo Então me lembra muito o CS, tá ligado? Não, mano, curto muito o jogo de tiro, pá E recomendo bastante você jogar aí Nossas horas vagas que você tiver aí Tá jogando, mano, que vale a pena mesmo Vamos esperar aqui, vamos ver o que que vai dar E bem legal o jogo, mano Vamos ver aqui Ih, deu... Sei lá, deu... Deu merda Não deu pra mim entrar, não Vamos... Vamos entrar aqui, então Um cara criou aqui Só tem ele Pô, mano, esse cara... Vamos entrar nesse aqui, então Carroça, hein Vamos entrar nesse aqui, então Vamos ver o que que pega Aqui dali não deu, não Esperar terminar de carregar aí E... É esse que deu Então, ó... Aqui você escolhe se você quer ser bandido ou policial Vou ser bandido aqui E você tem direito a duas armas só E eu vou escolher a 12 Que eu acho bem bacana O tiro que é bem fatal é a 12 Então, aqui, ó... Pro você correr, shift Você aperta shift Em linha reta Se você virar, não corre, ó Tô apertando shift Aí não corre Então, se você tiver linha reta aqui Você corre Morrinho, ó... Mano, eu tô escutando tiro Mas não sei da onde, hein Vamos ver aqui Vamos caçar uns negros Pra meter bala Com o botão direito aqui Você tem tipo um zoom Um zoom, assim, ó Igual a maioria de jogo de arma tem Um zoom Jogo bem leve Nossa senhora Vamos subir, vamos subir Vamos lá pro último andar Quem sabe está tudo no último andar Ó, tem arma aqui Olha ali, ó Puxa o jeito, né Fica parado É de time Toma aqui, ó Você não matar os negros Você ficar esperto aí Ô, moleque Cara, bobão Você viu ali Vou subir pro último andar, hein Opa Puxa senhora O cara tá de coach Vamos ver Não, acho que não vai ver Nego aqui Deixa eu ver Já tô em primeiro, mano Mas não tem fim nesse negócio aqui não Então, entra e você pula Como sempre Fica igual uma perereca aqui Ninguém aqui em cima, mano Caramba Gráfico bem Bem Nossa senhora Contra você Abaixa Esse cara é burro, mano Esse cara é burro, mano Esse cara é trocando tiro Opa Morreu aí O bobão Então, pessoal Voltamos aqui Em outro mapa Beleza E esse mapa aqui É bem da hora Eu joguei bastante nele já Esse aqui Eu já tô mais ou menos Ligado nas paradas Como que funciona Não sei se as pessoas aqui Tá querendo jogar Como time Ou Ali Nossa senhora Tá vindo tanto nego Aqui pro meu lado Olha lá em cima Ele tem Vamos ver se vai querer Atirar em mim Caramba Ah não Aqui é time Aqui é time Beleza Então os caras aqui Tá ligado Jogar então Então vambora Vamos caçar os PM Se eu tinha aquela ali Vambora Pessoal O jogo é bem Bem bacana mesmo Caramba Então o PM aqui Morreu Morreu Ah moleque Tudo mal Nossa Eperson Tema Eperson 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 O cara acho que não tá me vendo não, o moleque tá tão maroto ó, morreu Nossa senhora da cara do sujeito Nossa senhora, nossa só matei geral no lag só, matei geral no lag aí ó, só deu nóis Então pessoal, o vídeo que eu queria trazer pra vocês é esse aí, e se você gostou do vídeo, gostou do jogo, não esqueça de avaliar o vídeo beleza, clicando em gostei aí Se você é novo por aqui mano, vai aí, se inscreva no canal que aqui vai ter vários gameplays e vários sorteios né não Então valeu, um salve salve pra vocês e até mais um vídeo, que que é Play Games, valeu, fui!